Começou no dia 23 de setembro e no dia 30 chegou a IUNA, a 8ª Expedição Tropeira e acompanhando o deputado federal, Gilmaldo Vieira, que nos fala a respeito do resgate dessa cultura, né deputado? Uma cultura marcante da nossa história, né? O Espírito Santo foi construído com o suor dessa gente que cortou caminhos, nós transportando mercadorias, pessoas, transportando a nossa própria história e permitindo que o Espírito Santo seja hoje esse estado que é. Então lembrar dos tropeiros é lembrar do próprio povo do Espírito Santo, esse povo trabalhador que construiu um caminho e transformou o nosso Espírito Santo hoje num estado que é reconhecido a nível nacional. Então meu reconhecimento a essa gente, especialmente aqui para essa região, que tem essa marca, essa história, né? Aqui é uma região de tropeiros, eu estou aqui presente para homenagear essa cultura que faz parte do nosso Espírito Santo. Importante estar acompanhando isso, né deputado? É fundamental que a gente preserve a nossa história, reconhecendo o papel de cada processo, de cada momento, para chegarmos onde nós chegamos, onde estamos hoje. Um estado desenvolvido, um estado hoje que está aberto para o mercado internacional, com portos, aeroportos, estradas, um estado incluído no cenário nacional, mas um estado que chegou onde chegou, porque tem uma história muito forte, que resgata vários povos e traz essa cultura, sobretudo da região daqui do Caparaó, em muitas cidades, onde as pessoas daqui construíram as suas relações, levando mercadorias, sua cultura, seu jeito de ser, sob o lombo de burros e mulas, com muito sacrifício, mas também fazendo muita integração nos pontos de parada, criando amizades, criando novas cidades, né? Muitas cidades surgiram justamente sendo pontos de parada desses tropeiros que vinham e passavam aqui, partindo daqui, passavam por aqui, trazendo coisas e também levando coisas para esse comércio.